Eu quis ser, você não quis escutar Agora não presta, não me faça por essa Mas eu nem quero te ver, nem quero acreditar Vai ser diferente, isso mudou Você diz ao saber o que houve de errado E o meu erro foi creio Estar ao seu lado batalhar Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome não, me abandone jamais Mesmo que eu não vou me enganar Eu conheço os seus passos, vejo os seus erros E não há nada de novo, ainda somos iguais Então eu não deixarei, não há ainda atrás Você diz ao saber o que houve de errado E o meu erro foi creio Estar ao seu lado batalhar Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome não, me abandone jamais E a gente acabou de ver esse encontro Que aconteceu bem por acaso mesmo Vocês tiveram o quê? Se conheceram cinco minutos antes, né? Não, foi engraçado, o Badoi falou A gente se conheceu há muito pouco tempo Cinco minutos Cinco minutos A gente acabou de meio que combinar isso atrás